...diolou um remédio ao lado do paciente que está refartando ou a daquele que esqueceu o remédio de comprar ou esqueceu de pegar ou perdeu o dado da receita, alguma coisa nesse sentido, tá? Pode passar? Então a gente planejou uma série de coisas ao longo do ano para que chegassem no momento da instalação, que foi reformas à compra de novos materiais, treinamentos, sistema de triagem nessas portas de entrada...